Você se lembra do Zé Gotinha? Eu também. Todas as noites, nos meus pesadelos. Já a minha carteirinha de vacinação não lembra onde está. Seus problemas poderão acabar, Lucas. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto que cria a carteira de vacinação eleitoral e eletrônica em Santa Catarina. Ela deverá conter informações referentes às vacinas que você tomou e às datas em que elas foram aplicadas. Agora você poderá desapegar da sua carteira de papel. Afinal, é uma grande bobagem se apegar às coisas. Aquele carro que não anda mais, aquele agasalho que não te serve mais. E já vimos que é uma grande furada se apegar à presidência da República. Jesus, me perdoe porque eu pequei. Eu furei um sinal de trânsito. Lucas, meu filho, não se preocupe. Agora parte disso vai para a saúde. É isso mesmo. Essa é a proposta de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Parte dos recursos das multas poderá ser aplicado na saúde. A justificativa são os grandes custos gerados pelo atendimento às pessoas acidentadas nas rodovias. E quem também pisou fundo sobre esse projeto foram os nossos internautas. Nos comentários, o Wilson, ele disse que esse projeto é inconstitucional e que só quem tem direito de legislar sobre trânsito é a União. Já o Eduardo achou uma boa, mas ele quer saber se esses recursos vão ser usados de forma coerente. Agora você tem um bom motivo para não esconder as suas multas de trânsito. É só isso? Não! Estou com uma desmuda vencida. Pega leve!